Olá, boa terça-feira a todos, dia de governadores reunidos na sétima edição do Fórum Nacional de Governadores aqui em Brasília, na pauta Reforma Tributária, Reforma da Previdência e Fundo Nacional da Educação. Aliás, falando em educação, o ministro Abraham Weintraub lança daqui um pouquinho o programa Novos Caminhos, de incentivo à educação profissional e tecnológica. A gente acompanha também a Caixa Econômica Federal, que anuncia a redução dos juros para o crédito imobiliário e a Receita Federal, que divulga a consulta ao quinto lote de restituição do imposto de renda. Vamos falar também de Black Friday, já tem comerciante de olho nisso, viu? Uma pesquisa divulgando tendências para essa época do ano será divulgada hoje. Lembrando que a Black Friday é só em novembro. Essas e outras informações na Rádio Nacional, na TV Brasil, na Agência Brasil e aqui na ABC na Rede. A gente espera a sua companhia. Um bom dia a todos.